Boa tarde, você que está de carona assistindo. Hoje o destino é Ubatuba, passando aqui por Caraguatatuba. Quando eu estava descendo a serra pela rodovia dos Tamoios, estava chovendo muito. Aí eu não quis gravar. Até achei que não ia dar para gravar aqui, mas chegando aqui embaixo o tempo está nublado. Mas está bom, está um calorzinho. Eu estou até com o ar ligado. Aí a placa está marcando que nós vamos passar pela praia de Cocanha, Mococa e Tabatinga. Eu não conheço aqui, mas sempre quando eu vou começar uma viagem, eu vejo no GPS do caminhão. Ele tem uma opção que marca a altura, que é 4,40, a largura, que é 2,55 e o comprimento, que é 18,75. Aí eu vejo as ruas e o caminho que eu vou passar. Ele não é 100%, mas ajuda muito. E mesmo assim, ainda eu entro em algum lugar que tem dificuldade para passar. Porque essa carreta é uma Vanderleia. Ela tem um eixo mais espaçado um do outro. Para virar uma esquina tem que abrir bem. Mais do que uma carreta normal. Você está de carona aí, nós vamos conversando aqui. Apesar de eu não ouvir o que você... Não poder ouvir o que você fala. Mas eu posso ouvir lá nos comentários. Não poder ouvir o que você fala. Não poder ouvir o que você fala. Não poder ouvir o que você fala. Bem, Massaguaçu, deve ser o bairro aí à esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Até aqui eu não vi quiosque, não vi nada assim, né? Mas a paisagem é muito bonita. Até o bosque, tem muita pousada aqui, muito hotel também. Tem que ter, né? Imagina o tanto de gente que vem pra cá, de turista, no Brasil inteiro. Daqui a pouquinho, vamos entrar na praia de Ubatuba. Não dá. 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 Tá. Aqui sim tem barraca, tem quiosque e dá para estacionar do lado direito aí também, muito legal, né? Pousada é o que tem aqui, hein? Olha! O que tem aqui? Ah, eu gostei dessa parte aqui, viu? Um tempo que der, dá vontade de vir aqui e passar uns três dias aqui. Dá para dar uma arejada boa, hein? E você, gostou dessa parte aqui? Comenta aí. Eu vim aqui só para entregar cimento. Dessa vez não dá para mim parar aqui, mas dá vontade, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? O lugar está bem cheio de gente Porque deve ser muito bom Ah, deve ser Não, não, não Não, não, não O carro ali não está conseguindo entrar Vamos parar aqui para ele entrar Aí, valeu Alô? Alô? O povo já está indo embora já Alô? 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 As duas para atravessar aí, vai lá. Nada. Olha os meninos pedindo para buzinar, mas a buzina aqui não. Gente, vai só assustar o povo, hein? Não. 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 do Itaguá, Paraty e Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Agradeço a você por assistir, comentar e se inscrever. Muito obrigado pela sua companhia na carona. Top demais. Receba um abraço. E até a próxima.